Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro. Fale amigo e entre! E chegou o grande dia do sorteio. Muito obrigado a todos que participaram. Vamos dar uma olhada aqui na foto oficial do sorteio. Essa foto aqui. Olha só! Foram mais de 3 mil curtidas e mais de 7 mil comentários. Muito obrigado mesmo a todos vocês que participaram. Muito obrigado galera! Vamos relembrar as regras aqui. A primeira regra, se inscrever no canal Bolseiro no YouTube. A segunda regra, seguir o Instagram do Bolseiro. E a terceira e última regra, simples também, marcar 3 amigos nos comentários dessa foto oficial. Os prêmios. O primeiro sorteado ou sorteada ganhará um box de Senhor dos Anéis. O segundo, um Funko Pop do Gandalf. E o terceiro, o livro O Hobbit com a capa do Smog aqui. E as participações foram válidas até as 22 horas do dia 21 do 12. Sem mais demora, vamos ao sorteio. Eu costumo usar esse site aqui, Sorteio Grã. Eu coloco o Instagram do Bolseiro aqui. E também o e-mail. Ele vai carregar aqui as minhas publicações. E eu vou pegar a do sorteio aqui. Para gerar a lista de comentários. Ele vai demorar um pouco, afinal foram mais de 7 mil comentários. Então, vamos aguardar. Pronto, carregaram todos os comentários aqui. Bastante coisa. Estou aqui em opções avançadas. Vou colocar 3 aqui. Para sortear 3 números de uma vez. Então, a gente já vai saber os 3 ganhadores. Os 3 sorteados aí, tá? Então, vamos lá. Vocês estão preparados? Vou clicar em Sortear, hein? Aê, parabéns aí os 3 sorteados. Vamos começar a fazer a auditoria por esse daqui. Já fizemos a auditoria aqui do primeiro sorteado, o Luciano. Ele chegou a marcar até 4 pessoas. Precisava apenas de 3. Mas ele marcou 4, não tem problema. Só não poderia marcar menos que 3, né? Então, parabéns aí, Luciano. Você ganhou o box da trilogia de O Senhor dos Aneques. E também passou na auditoria o segundo sorteado, o Linick. Também marcou certinho. 3 pessoas aqui. Os 3 perfis existem. Não são fakes, nem famosos. Ele está seguindo tudo certinho. Parabéns, Linick. Você ganhou o Funko Pop do Gandalf. E o terceiro também passou na auditoria. O Lucas. Deu tudo certinho aqui. Você ganhou o Hobbit com a capa do Small. Parabéns. Parabéns a todos os sorteados. E muito obrigado a todos que participaram. Como eu sempre falo, quem não foi sorteado, não fique triste. Vira e mexe. A gente está fazendo sorteios aqui no canal. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. Tem muito vídeo legal. Muita coisa legal para vocês curtirem. E vocês podem ajudar o canal de duas maneiras. A primeira é curtindo, comentando e compartilhando os vídeos do canal com os amigos. E a segunda é comprando na loja do bolseiro. Isso ajuda a manter financeiramente o canal. E é isso galera. O vídeo vai ficando por aqui. Um Feliz Natal a todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.